E aí galera, beleza? Tito do Torso na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês um aplicativo que acabou de sair E ele é do Google E ele vai ativar uma função muito legal para a sua câmera O nome do aplicativo é o Motion Stray Esse aplicativo estava disponível apenas para iPhone A Google lançou lá primeiro e agora está lançando para o Android, beleza? Vamos mostrar pra vocês que é Paste Clicamos aqui no botão abrir E essa é a interface que você vai ter Com esse aplicativo aqui, você vai conseguir capturar as fotos e textos em movimento Então ele pode transformar isso tudo para vídeo ou para GIF O interessante é que esse aplicativo estabiliza o vídeo em tempo real Então a estabilização dele é excelente e com certeza vai ser muito legal Aqui na primeira aba a gente vai ter três modos O primeiro é o Motion Stray O segundo é o modo rápido que captura um vídeo rapidamente E esse terceiro modo é para você rotacionar a câmera Então vamos lá mostrar pra vocês um pouco do app Essa primeira opção, você dando um clique Ele vai capturar um vídeo aí rapidão Como você pode ver E aqui está então Aí você dá um clique para processar ele E esse é o GIF Muito rapidamente o vídeo já está aqui Aí você pode ativar aqui o estabilizador E aqui então você clicando Você pode estar enviando esse vídeo ou esse GIF para um contato Esse segundo modo galera é o modo rápido Você clicando em cima Aí você pode estar gravando um vídeo maior E depois transformando isso em GIF Terminou de gravar, clica aqui, pronto Depois você pode dar um clique aqui embaixo Ele já vai estar pronto E olha só então, aqui está o vídeo Então a gente pode habilitar primeiro aqui o estabilizador Olha só Pode habilitar o som Caso ele encontre som Você aqui tem as velocidades Você pode deixar essa velocidade em 2% Você pode deixar essa velocidade em 2x 4x E até 8x galera Dá uma olhada só então Como fica muito legal Depois você ainda tem a opção para transformar isso em um GIF ou um vídeo Transformando em GIF Você pode clicar em GIF aqui E pode estar compartilhando no WhatsApp, Instagram Mandando e-mail, Facebook Qualquer aplicativo de compartilhamento que você tiver Dá para você estar enviando Não entendeu a lógica do app? Se você não entendeu a lógica do app Basicamente com esse aplicativo aqui Você vai conseguir estar criando GIFs facilmente no seu telefone Ele tem diversas opções Que são as opções de estabilização Entretanto Só tem um porém Como vocês viram Não dá para você utilizar um vídeo já gravado E transformar ele em GIF com essas opções Mas ele é bem interessante E com certeza pode ser muito útil Para você que gosta de compartilhar GIFs Você pode estar criando vários E pode estar utilizando esse aplicativo aqui Para fazer a edição Não há filtros, não há nada Ele é basicamente um aplicativo Que pode acelerar o seu GIF Transformar aquele vídeo em um vídeo rapidinho Em um GIF mesmo Pode estar estabilizando Com certeza vale a pena Clicando aqui na engrenagem de configurações Você vai ter essa opção para reproduzir um clipe de cada vez Isso é interessante Porque como você pode ver aqui Quando você desce ele reproduz vários Então você ativando essa opção Você acaba fazendo com que Isso fique mais organizado Repetir clipes compartilhados Você pode selecionar E a qualidade do GIF também Dá para você colocar ela na qualidade High Que é 640x480 Bom, basicamente Esse era o aplicativo Que eu queria trazer para vocês Com certeza vai ativar uma nova opção No seu Android Que é a de Criação de GIFs Gostou? Deixe o seu gostei Compartilha nas redes sociais Se inscreve neste canal Caso não tenha sido inscrito ainda Valeu e tchau tchau